Olá sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar 30 fatos curiosos sobre as montras. Mas antes te convido a se inscrever em nosso canal fazer parte do nosso canal aqui no YouTube. Umas montras marinhas dão as mãos quando dormem. Duas as montras marinhas dormem juntas em grupos ou as jangadas. Três as montras fazem parte da família das doninhas. Quatro eles são adaptados para caçar na água. Cinco as montras podem prender a respiração por um longo tempo. Seis eles podem cheirar debaixo d'água. Sete as montras podem se aconchegar. Oito eles usam ferramentas. Nove as montras podem armazenar itens debaixo dos braços. Dez as montras são brincalhonas. Onze eles cuidam muito do pelo. Doze as montras bebês podem flutuar, mas não podem nadar. Treze as montras têm a pelagem mais densa de todos os mamíferos. Quatorze mães montras envolvem seus bebês em algas para evitar que eles flutuem. Quinze focô de gado pode ser mortal para uma lontra. Dezesseis uma lontra de resgate desenvolveu asma e aprendeu a usar inaladores. Dezessete as montras podem ajudar os humanos na pesca. Dezoito as montras marinhas são importantes para o ecossistema. Dezenove as montras gigantes são animais sociais. Vinte as montras podem dominar os jacarés. Vinte e umas montras podem ajudar a criar seus irmãos. Vinte e duas as montras gigantes são as espécies mais vocais de montras. Vinte e três as montras são comedores vorazes. Vinte e quatro as montras marinhas são os mustelídeos mais pesados. Vinte e cinco os rituais de acasalamento das montras marinhas às vezes podem ser letais. Vinte e seis algumas montras acasalam por toda a vida. Vinte e sete eles têm diversas representações culturais. Vinte e oito as montras podem sequestrar filhotes por resgate. Vinte e nove as montras são difíceis de lidar. Trinta a maioria das montras passa muito tempo em terra. Obrigado por assistir o vídeo e nos acompanhar aqui no canal. Venha se juntar a nós. Fique com Deus.